Acabámos por ter uma amizade, não só de cliente para profissional, mas acabávamos por criar uma amizade. Então, clientes passam aqui 5, 6 horas, 7, 8, às vezes. Hoje em dia, sem cabeleireiro não é só chegar e fazer o trabalho. Muitas das vezes, os clientes acabam por desabafar comigo, ou coisas que, se calhar, não desabafam com a própria família. Olá, sou o Alberto Vianes, sou um Air Specialist. Nunca tive a ideia de trabalhar na área de cabeleireiro. Também trabalhei em lojas de roupa, coisas que são completamente diferentes. Foi através da minha melhor amiga. A primeira semana que entrei para a escola, estive praticamente a desistir. Eu não conseguia pegar no secador, não conseguia pegar numa escova, foi complicado. Até que uma pessoa da minha turma me deitou um pouquinho abaixo e eu disse, não, agora eu vou mostrar que eu vou conseguir e que vou fazer tudo para chegar o mais longe possível. Ao final de um ano, acabei o curso, acabei com a menor nota da turma e a partir daí comecei a ganhar a paixão realmente pela profissão e pela área. Minha ida para Paris, mais por uma questão monetária, acabei o curso e queria mesmo ter o meu espaço. Quando cheguei a Paris, já não tinha falado francês, mas consegui entrar num bom salão e acabei, não por ficar só um ano, depois surgiu a proposta de passar para subgerente, depois para gerente e acabei por me manter lá e aprender o máximo para poder ir para Portugal, abrir o meu espaço. E depois, com o tempo, fui cada vez melhorando mais, tinha um patrón super, super exigente. E foi aí que eu realmente comecei a conhecer melhor a área, a trabalhar com a L'Oreal também, um salão que trabalhava 100% de L'Oreal. E claro que ajuda imenso, não é? Quem me conhece sabe que eu sou muito ligado à minha família e ao meu país, como é óbvio, a qualidade de vida é completamente diferente. Tive um pouco de sorte também, porque eu quando cheguei cá e comecei a pesquisar espaços, encontrei um salão que já estava completamente montado. E acabei por alugar o espaço já montado, o que me facilitou imenso. Eu aproveito um bocadinho a imagem que a L'Oreal nos passa e o digital da L'Oreal. Não só nós, quando acabamos o trabalho, tentamos fotografar e poder mostrar o nosso trabalho, mas como as nossas próprias clientes já chegam a casa, tentam fazer um vídeo, tentam tirar fotos e identificar-nos. E acho que isso é um orgulho, porque luto todos os dias para isso e vejo que cada vez as consumidoras estão mais próximas de mim.